Olá meus amigos sejam muito bem-vindos ao meu canal eu sou o Ricardo tô aqui para mais um vídeo e dessa vez tô aqui para provar mais dois sabores da nossa amiga pode salt muito obrigado pode saúde por ter mandado vários pode para gente o meu aqui o último que sobrou que não me roubaram porque realmente os podes são muito bons são pode simples mais excelentes no que se prometem sobrou dois sabores fechadinhos aqui e hoje a gente vai provar esses carinhas temos aqui Ice menthol e sweet tangerine coconut que é uma tangerina doce com coco então Bora abrir esses caras Bora provar eu vou falar para vocês o que que eu achei dos sabores se você não viu ainda já tem vídeo aqui tem dois vídeos provando coisas da pode salt eles são muito legais e você tem que conhecer essa marca você tem que provar os podes deles é o acho que os poucos pode hoje em dia que vem com manual cara vem manual vem tudo aqui para que a gente nunca lê a gente não lembra manual de nada mas tá aqui um dos poucos pode que ainda se preocupa com isso e tá aqui vamos começar pelo de que a gente alimenta tá aqui olha vem esse blisterzinho escrito pode salt gente tirou deixou aqui de lado então temos aqui ó ele é bem bonito a ele todo emborrachado com essa textura escrito pode salt aqui embaixo temos entrada de ar led e entrada usb aqui usb tipo c para carregamento e aqui em cima temos a aqui o drip tip piquitita dele com essa proteção de borrachinha nossa cheirinho de chiclete cheirinho de chiclete a outro detalhe que eu esqueci de mostrar aqui ó tem o sabor que hoje ele vai focar bem ó claro que vai de ponta cabeça animal aí cimentol e aqui tem meu deus não acerto uma pode salt ponto bom então bora provar vamos lá eu vou dizer para vocês o que que eu achei a nossa parece uma pastilha valda de menta nossa delícia nossa um ice bem presente você sente o ice tem os que você prova que você sente o ice ele vem primeiro um doce depois o adocicado da menta e depois você solta e sente o ice aqui não seja sente o ice entrando já na tua boca na hora que você puxa ele muito bom se você gosta de ice forte presente tá aqui um cara legal viu ele não é tão docinho mas parece um chicletinho da parece me lembrou mais o trident preto da de menta aquele trident que vem com a embalagem preta me lembrou bastante aquele bem gelado ice bem forte outro detalhe esses aqui tem seis mil pontos com 5 miligramas de nicotina padrão que a gente acha que no mercado brasileiro da grande maioria o mercado é dominado por podes com 5 miligramas de nicotina e esses aqui não fogem do padrão tá muito bom ele não tem tela não tem nada ele é um cara bem simplinho bem gostoso encaixa bem na mão você sai usando né tô que eu já fui furtado já me levaram alguns agora vamos provar sweet tangerine coconut eu não gosto de coco não gosto de nada de coco e eu adoro pinha colada mas quando a pinha colada tem pouco sabor de coco aí eu acho interessante aqui ó mesmo acabamento mesmo padrão aqui ó todo com relevo aqui mesma coisa embaixo vamos provar e dizer o que eu acho do sabor o cheiro de tangerina mesmo e dá para sentir um pouquinho do cheiro do coco e dá para sentir vamos provar o coco tá ali embaixo mas não atrapalha o sabor também tem um ice bem forte bem presente bem gostoso você já sente bem o ice entrando na tua boca e o gosto primário é tangerina uma tangerina docinha bem gostosa ele tem aquele leve azedinho da tangerina mas o coco quebra bem esse azedinho deixando um doce bem gostoso e longe de ser enjoativo mas é isso tá primeiro vem a tangerina e agora parece que o paladar a medida que você vai usando um líquido seu paladar vai se acostumando com ele eu tô sentindo mais o corpo agora eu tô começando a parece que meu paladar começou a identificar melhor o coco e ele tá parece que cada vez fica mais docinho sem perder aquele ice tá mesmo não gostando de coco esse é um cara que dá para usar tranquilamente no meu aldeia dá para usar tranquilamente não é tô aqui o meu aqui o meu rosita de morango já foi acabou e acabou acho que ainda tem um pouquinho tem alguma coisa tem alguma coisa mas esse cara vai substituir ele o de menta é muito bom mas eu não sou tanto cara da menta eu sou cara mais da fruta então esse cara aqui que vai substituir ele para mim esse de menta minha mulher vai gostar e esse aqui vai ficar para mim viu muito bom tá aí sensacional essa foi a indicação de hoje e só agora que eu percebi que a minha luz tinha apagado mas é isso muito obrigado pode salt eu vejo vocês a próxima vou apurar e tchau e aí e aí